Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que o Senhor está aqui Cuidando de mim Do lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o seu poder Não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios Riquezas como um deserto Isso vai passar Por isso resistindo estou E quando minha força se esgotar O seu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me De pé Não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Eu posso não ver o amanhã Mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras de pães para provar Que no deserto Que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar Só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de pães para provar Pelo prazer de conquistar palácios Não vou perder a guerra Não vou perder a guerra De um lugar alto não vou perder a guerra De um lugar altamente O Senhor está cuidando de mim Te adorar é o que sustenta a mim Te adorar é o que sustenta a mim Te adorar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ter o amanhã Mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está gritando, é de mim O Senhor está gritando, é de mim